Fala galera, tudo bom? O que tá falando é o Charles. Você já pensou na palavra recomeço? Sempre que a gente fala na palavra recomeço, a gente remete ao que? Ao novo início. Mas às vezes a gente esquece que a gente só recomeça um ciclo da nossa vida quando a gente coloca um ponto final em outro. É muito fácil falar em recomeço, mas às vezes nem sempre é tão fácil colocar um ponto final no que precisa ser mudado. Pense nisso, pessoal. A gente só muda quando a nossa força de vontade estiver disposta a fazer com que nós saiamos da nossa zona de conforto. Meu nome é Charles e aqui é o canal Charles Hipnotista. Valeu!